Criançada aí nos assistindo, esse assunto é muito sério, muito, mas muito sério. Dados assustadores mostram que de 2016 a 2020, mais de 35 mil crianças e adolescentes negros foram mortos de forma violenta. Vamos saber mais detalhes com a reportagem especial da repórter Jéssica Cruz. Olho no olho e bota na tela. Um menino negro que vive à margem da sociedade e próximo da criminalidade. É um menino que está próximo também da violência e até da morte. Apesar de trágico, este é o retrato da realidade comprovada com dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância. O Unicef aponta que 80% das mortes violentas no Brasil envolvem negros. O levantamento do Unicef foi feito com base em registros de boletins de ocorrência dos estados brasileiros e do Distrito Federal, do período de 2016 até 2020. Nesses últimos cinco anos, mais de 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta. Sergipe aparece como um dos estados de maior incidência das mortes. Para o coordenador do movimento pan-africanista, os dados são preocupantes. O Sergipe aparece como o quarto estado com a maior taxa de homicídios de crianças e de adolescentes. E é algo muito preocupante essa situação e que a gente deve, então, começar a não normalizar essa situação, essas 980 mortes que ocorreram de 2016 até 2020 de crianças e adolescentes aqui no nosso estado. Um caso recente em Sergipe ocorreu em maio deste ano, quando o Vitor da Silva Santos, de 11 anos, morreu após ser atingido, em uma troca de tiros entre bandidos e polícia, no município de Canidete, São Francisco. O ativista aponta medidas para que casos como o de Vitor não se repitam. O próprio relatório apresenta sete recomendações que perpassam, por exemplo, essa questão de não banalizarmos, mas também aprimorarmos os dados, o monitoramento, punir pessoas que são responsáveis pela violência, por cometer a violência, fazer com que as crianças e adolescentes conheçam seus direitos e também as formas que consigam denunciar violências e abusos que passam. Então, há uma série de questões que mobilizam toda a sociedade. O levantamento traz detalhes das mortes. A maioria das vítimas, isso é 91%, é de sexo masculino, alvos de disparos de armas de fogo. Quanto mais velhos os homens negros ficam, maior também é a proporção de mortes pela polícia. Esta advogada criminalista e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB diz que os números só diminuem com a atuação do poder público de forma humanizada. Os nossos governantes precisam olhar os nossos jovens, precisam olhar as nossas crianças, as escolas com mais carinho, com mais dedicação, porque as crianças negras, os jovens negros, eles estão sofrendo dentro das periferias, sem perspectiva de vida, já nascem sem perspectiva de vida. Monalisa chama a atenção para outras consequências da ausência de políticas públicas nas comunidades carentes, o aumento da população negra no sistema prisional. A maioria das pessoas que estão dentro do sistema carcerário são pessoas negras, são jovens negros. Dos 18 anos até as maiores idades, até 50 anos, você vê pessoas de 18 anos que já têm penas de 4, 5, 10 anos para cumprir dentro do sistema carcerário.